Oi gente, tudo bom com vocês? Faz um tempo que eu tô sumida aqui do canal Ah gente, muita correria, tá acontecendo muitas coisas assim Tipo, saindo muito tarde do salão Minha avó tá internada, fui visitar ela em Bragança E tá aquela coisa muito complicada E sem tempo total, né? E meu irmão vai casar em setembro Tava saindo pra ver vestido Na segunda-feira que é o meu dia de folga, enfim Acabou que eu não tive tempo de gravar E hoje eu tô com a minha vida E hoje vai ser um vídeo de comprinhas Que eu vou fazer pra vocês E eu tô querendo mudar um pouco, assim Como que eu posso dizer? O estilo do canal, eu quero fazer uma coisa mais descontraída Nada muito mais certinho, assim Engessado, ensaiado com o cenário Eu vou sentar e gravar Sabe quando a gente fazia isso no começo lá do YouTube? Então, é isso que eu vou começar a fazer aqui nesse canal Como algumas de vocês já sabem Essa não é mais minha profissão Ser YouTuber Eu tenho um trabalho fora daqui Então eu vou fazer vídeos Quando eu estiver Temas pra fazer Quando eu tiver Minha segunda-feira livre pra fazer Então vocês vão ver vídeos aqui Esporadicamente Quer dizer Não que eu vou gravar vídeo uma vez por ano, né gente? Mas pelo menos uma vez por semana Eu vou conseguir gravar vídeo pra vocês Mais do que isso eu não consigo, tá? Mas fora aqui a gente consegue se ver Lá no Instagram Pelos stories Pelas fotos Pelo Facebook Enfim Eu tô sempre ligadinha nas redes sociais Então a gente pode estar sempre se falando por lá Esses dias eu fiz uma live Inclusive foi ontem, né? Hoje é segunda-feira Eu fiz ontem, domingo, uma live rapidinha Tive um retorno bem legal Então eu acho que eu vou começar a fazer lives por lá Então me siga nas redes sociais Me siga no Instagram Outra novidade que eu tenho pra contar pra vocês Antes de ir pro foco do vídeo Que é comprinhas Eu não vou mais postar no blog, gente O Mistura Feminina vai ficar lá paradinho Não vou deletar o blog Porque tem muita informação lá Tem muita resenha Então eu acho um desperdício Eu acho que tem uma dozinha assim De jogar fora, sabe? Porque eu já fiz tantos anos de trabalho Então eu não vou deletar, tá? O Mistura Feminina está no ar Estou pagando a hospedagem E estou pagando o meu domínio normal Mas eu não vou mais postar resenhas por lá Eu vou postar, fazer resenhas no Instagram Tá bom? Então me sigam lá Porque vocês vão ver as minhas opiniões Sobre os produtos nos stories Nas lives E também fotinhos no Instagram Porque eu estou mais lá no Instagram É mais fácil o alcance de vocês Eu... Essa comunicação do que no blog Então eu achei... Tomei essa decisão E muitas de vocês me apoiaram Ok? Então hoje, gente, o vídeo é de comprinhas Eu fiz umas comprinhas em São Paulo Lá no Paris Na loja Teste O Abril Que minha mãe viu na televisão Propaganda deles e tal E a gente foi lá fazer uma visitinha E gente do céu Que loja maravilhosa É muito organizada É muito limpinha É muito grande E tem muita coisa barata Muita coisa barata mesmo, tá? Mas assim Eu comprei muita coisa lá Mas na semana Eu fiz uma compra Pra uma loja online Que se chama Vida e Cor Eu comprei, gente Com esse frio chegando, né? Às vezes a gente quer ficar no sofá Assistindo uma série Ou alguma coisa, um filme E aí aquela coberta Aquele edredom Aquela coisa toda E eu achei legal essa manta aqui Porque ela é uma manta Com manga, tá? A minha não tá aberta A minha tá fechadinha aqui Ela é manta de microfibra Com manga Então você põe ela pela frente Assim, ela tem a manguinha E você fica quentinho E você tem os braços livres Achei muito legal Eu paguei R$34,90 Nela Nesse site Vida e Cor Eles tem frete fixo Pros estados Depende do estado É o valor Mas é frete fixo Independente de quanto você compre E chegou direitinho Chegou em três dias Eu já fiz duas compras lá Essa que eu comprei pra mim E uma outra pra minha mãe E em três dias Estava em casa Muito legal Eles mandam por transportadora E aí eu comprei um desse Um pro neto Azul E comprei Uma coberta de microfibra Uma manta de microfibra A lana rasgou todo o saco E eu comprei na cor cinza Ela é bem grossinha Mas tem uma mais grossa ainda Mas essa daqui Que é uma espessura média Eu paguei R$39,90 Gente É tamanho queen, tá? Então ela é bem grande Não é casal É queen R$39,90 Achei muito barato Aí eu comprei essa E duas mantas com manga O site é VidaeCor.com.br Tá, gente? Minha mãe que achou E eu arrisei que comprar Arrisquei a comprar E deu super certo Agora vamos para as comprinhas Da Têxtil Abril de fato Eu comprei esse roupão aqui, gente De flanel Mas ele parece uma microfibra Comprei nessa estampa aqui Muitas de vocês já me viram Usando ele nos stories Ele é muito macio, gente O meu é do tamanho M E é nessa estampa aqui Meio de arabesco E eu paguei nele Deixa eu achar aqui Roupão flanel R$59,99 R$60 Eu paguei nele E ele é muito maravilhoso Eu não peguei Porque ele tá... Ah lá, agora eu esqueci de pegar Me perdoa Comprei também Um lençol Rosinha, claro Tamanho queen Porque minha cama é queen E esse daqui Ele foi R$40,00 R$39,99 Achei muito barato, gente Porque normalmente lençol queen Ou king size É bem caro Então achei bem barato Por isso que eu trouxe E é só lençol, tá? Não é conjunto Esse daqui é de R$1,58 por R$1,98 30 centímetros de altura Eu acho que é o tamanho da minha cama A cor é água de rosas Olha que bonitinha essa cor Achei fofo Comprei algumas capinhas de almofada Porque Essas capas aqui já estão tudo velha, gente Essa amarelinha e azulzinha Tá nova Mas as outras já estão tudo bagaceira Comprei essa estampa aqui, ó Que bonitinha De florzinha Meio rosada Eu gosto de capa de almofada rosada R$10,00 Comprei essa que é uma coisa mesclada assim, ó Meio dourado com roxo Ela é grossinha Essa aqui foi R$9,00 Cadê? Aqui, ó R$9,00 Muito barato, gente E comprei essa cinza com os risquinhos Que foi R$6,00 R$6,00 Comprei dois pares de fronhas Comprei esse meio floral Foi R$10,00 E comprei esse meio listrado assim É meio marrom, enchiado R$10,00 também Então, assim, é tudo, tá, gente? É roupa Infantil Masculino Feminino Lingerie Bolsa Sapato Perfume importado Cama, mesa e banho Acho que é só Tem tudo lá, gente Tudo Tudo que vocês imaginam Comprei toalha Gente, eu tenho uma coisa com toalha Porque pra mim a toalha tem que ser grossa Não me venha com toalha fininha Que eu fico nervosa Eu não gosto Eu não gosto Então eu tenho uma dificuldade Minha mãe Ah, essa aqui tá em promoção Quando eu pego, gente Tomou banho e rasgou, sabe? Meu mãe Não Toalha tem que ser grossa Então eu achei finalmente uma toalha Grossa Que eu pude comprar Porque eu sou muito chata com toalhas E as minhas toalhas que eu tenho Foi de quando eu noivei, gente Há oito anos atrás Eu fiz sete anos de casada esse ano em abril E eu noivei um ano antes de eu casar Então minhas toalhas são de oito anos atrás Elas já estão assim Só o pó da rabiola Eu ganhei no meu noivado Tudo da Karsten Tudo marca boa Mas, gente, oito anos, né? E tudo branca E, gente, se eu vou dar um conselho pra você que vai casar Ou pra você que tá montando o caso Ou pra você que quer comprar toalha Simples assim Não compre toalha branca Porque... Ô, coisa chata, gente! Ela mancha, ela encarde É uma coisa que você passa tudo Você passa até açufúrico E não sai o encardume da toalha É uma desgrama Então a partir de hoje A partir de quando eu comprei essas toalhas novas Eu só vou comprar toalha colorida Porque toalha branca é um saco, gente Sério, não compra toalha branca Enfim Comprei, então, um par dessa cor... Ai, nem sei se tá aparecendo a cor real, gente Mas ela é um rosa sujo Sabe aquele rosa antigo meio sujo? Aí tem a barra aqui nessa estampa assim, ó E o mais legal que é Se você for comprar toalha é da Karsten Ó, é da Karsten Vê se acha com essa etiqueta aqui, ó Soft Max Que ela é muito macia, gente Ela é muito macia Então essa daqui eu paguei 37 reais em cada uma Não é, tipo, nossa, que barato Mas ela é grossa Então pelo preço, pela grossura e a maciez dela Eu achei muito barato E pela marca, né, gente? É Karsten Então eu comprei duas dessa Uma pra mim, uma pro senhor José Aquino Meu marido E comprei uma... Uma... Um par dessa verde Também é igual... Cadê a ponta dela? Aqui, ó Na barra ela tem essa estampa aqui, ó Só uma barrinha básica E também é da linha Soft Max da Karsten Gente, muito macia Muito macia mesmo Comprei também um par Duas iguais Uma pra mim, uma pro senhor José Aquino E comprei também toalha Toalha de rosto Também da Karsten Peguei essa cinzinha Bonitinha Ó, gente É grande Ah, e a toalha de corpo aqui A toalha de banho Ela tem um metro e meio Por 86 centímetros Ela é muito grande Mas a toalha de banho Essa cinza foi 15,99 16 reais Que não tinha da verde Eu queria fazer parzinho com a verde Mas não tinha E comprei uma igual A rosada De banho 14,99 15 reais Agora vamos para as roupas De fato Comprei, gente Um conjuntinho de plush Branco Comprei nada Minha mãe me deu de presente Conjuntinho de plush Gente, ele é fino Mas ele é quentinho Ele é uma delícia Então comprei, ó A blusa O conjunto foi 36 reais Olha aquele conjuntinho Pra você ir ali Pra você ir na casa da sua mãe Pra você ir na casa da sua sogra Só almoçar Jantar e vir embora rápido Você não precisa se arrumar muito É essa aqui, gente Bem Ou usar de pijaminha também dá Mas eu vou mesmo sair, tá? Porque eu sou dessa Comprei roupinhas de academia Porque hoje eu volto pra academia, gente Tô arrastando todo mundo pra academia Chega de sedentarismo Chega Deu Então para eu ficar animadinha Eu comprei roupinhas novas Então comprei essa calça Olha que bonita, gente Ela é preta nas laterais E no meio ela tem a estampa Então é uma legging Grossa Eu estiquei assim na minha mão Pelo menos na mão, né? Lá E não fica transparente E eu paguei 35 reais Gente, eu não tenho muita noção, tá? De valor de roupa de academia Mas eu sei que é um pouco caro Então eu achei barato Essa calça por 35 reais Aí comprei outra calça E na verdade, gente Eu tenho umas 4 leggings Preta, preta, preta Então dá pra ser Que eu tô com a mesma calça Todo dia na academia, entendeu? Então eu queria umas calças diferentes Pra mesclar aí no meio Pra não falar Nossa, a menina não lava a roupa, né? Ela vem todo dia com a minha Mas não é a mesma É que quando eu compro Eu já compro de várias Assim, iguais, entendeu? Aí eu comprei essa outra aqui Que eu achei tão linda, gente Tá vendo? Ela tem umas coisas diferentes Ela tem essa coisa de furinho Aqui na perna Acho que fica bonito Você se sente bonita Também, 35 reais 34,99 Grossa pra caramba também Comprei um top Porque eu tenho dois tops só Achei esse super lindo Porque ele Eu vou ter que mostrar assim, tá, gente? Porque senão, ó Ele é cruzado atrás Apesar de eu Eu não fico só de top na academia, tá, gente? Ainda não tô com esse corpítio Mas Eu uso muito a camiseta Cavada atrás E esse tem bojo Gente, não fica pagando O farolzinho aceso na academia Olha que maravilha Porque quando eu ligo o ar-condicionado Eu já fico com frio Posso estar suando Dá frio na hora Esse aqui eu achei caro Mas por ter bojo Eu achei interessante 37,99 Aí peguei três camisetinhas Peguei essa azulzinha aqui Minha mãe que escolheu pra mim Na verdade Uma camisetinha assim, ó Que ela é maior atrás Azulzinha Foi 20 reais 19,99 Uma pretinha Mais uma Porque eu já tenho três quase Mas eu gosto também É pra dar uma variada, né? Tipo, põe pra lavar Pelo amor de Deus Ela é furadinha Naquele tecido mais furadinho Sabe? Regatinha pra academia Minha básica 18 reais E uma branquinha, gente Que parece um sonho Ela é muito macia Ela é muito molinha Ela é muito gostosa E também Ela é daquele tecido furadinho Assim pequenininha E essa aqui eu paguei 21 Aí comprei uma e-sharp Preta Básica pra, né? Quando chegar o frio de fato Eu usar Amo e-sharp Gente, amo e-sharp Cachicol Amo, amo, amo E ele foi 22 reais 21,99 Não foca, né? Quando eu quero que foca rápido Comprei um pijaminha Que eu tô precisando Bonitinho, né? Olha, tem um detalhe aqui na golinha Mescla, né, gente? Porque eu sou dessas E a calça é de coroinha Olha que bonitinha O dia minha foi 37 Achei barato Comprei Ah, tá, gente Essa jaqueta aqui Eu comprei também lá Ó, deixa eu dar uma levantadinha Básica Olha que bonitinha Jaquetinha Com manga E toca de moletom mescla Que tá super em alta Eu estava louca Por uma jaqueta dessa Não tem saído do meu corpo Ela tá andando sozinha Eu uso ela quase todos os dias Porque ela é muito confortável Muito quentinha Gente, amei Essa aqui foi 89,90 Foi 90 reais Mas eu achei que valeu super a pena Porque ela é muito O jeans dela é bem grosso E ela é flanelada Aqui onde tem o moletom É uma delícia, gente E a gola sai Se você quiser A gola não A toca Ela tem botões, tá? Aí comprei também Uma camisa jeans Gente do céu Eu nunca tive uma camisa jeans Vocês acreditam? Podem acreditar Nunca tive Enfim, comprei uma camisa jeans Pra mim Ela fica bem básica Assim Ela não tem nada de detalhe Ela é jeans 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 mesmo, ó Camisa jeans Basicona Ela é um pouquinho maior Na parte de trás Que eu amo Que cobre bumbum E eu paguei 70 reais nela 69,99 Comprei também, gente Uma jaquetinha de veludo molhado Porque está super em alta Eu acho super brega Veludo molhado Confesso Mas essa jaquetinha Eu fiquei apaixonada Sério Olha que graça, gente É um casaquinho, né? Não é nem jaquetinha É um casaquinho Nesse tom de verde Meio petróleo Meio turquês Escuro Maravilhosa Ela é bem quentinha Ela é fininha Mas ela é bem quentinha E é Foi 70 reais Preço mediano, né, gente? Não é muito barato, não Mas eu achei diferente, sabe? Comprei uma calça de moletom Pra ficar em casa Porque se eu sou dessas Por 25 reais Calça jeans Gente Eu sou a louca da calça jeans Eu tenho uma coleção de calça jeans Eu tenho 300 milhões de calças jeans E eu não consigo parar de comprar Eu tenho esse defeito Que eu não consigo Eu uso muito calça jeans Eu sou apaixonada por calça jeans Então eu gosto de ter várias lavagens Com detalhes diferentes E bolsos diferentes E rasgada E não rasgada Enfim Então eu comprei Três calças jeans Uma que eu também não tiro do corpo Ela tá quase andando sozinha Que é essa daqui, ó Numa lavagem mais clarinha Aqui na perna Assim, sabe? Ela tem rasgadinhos Rasgadinhos Na perna E o mais legal dela É a barra Olha que diferente É, fizeram meio que um buraco Assim Então ela encaixa certinho na frente E atrás ela cobre O sapato, a bota, o tênis O que você que estiver usando Só tenho usado calça de cintura alta, gente Cintura bem alta E o bolso Basicão Amo Tô usando muito pra trabalhar Porque ela é muito confortável Ela tem lacra Então eu tô usando demais Tá quase saindo pra andar sozinha Essa outra também Já tá quase saindo pra andar sozinha Ela é nessa lavagem mais escura Que eu acho super Super, super bonito Super chique Então E ela tem o cavalo aqui Ó, bem grandão Olha o tamanho dessa Desse cos Enorme Aí ela tem buracos no joelho Mas buraco, buraco mesmo Tá, gente? Claro que ele foi abrindo mais Conforme eu fui usando Amo E eu faço a barrinha Porque eu sou pequenina Ela tem uns detalhes mais Mais claros E o bolso Bem basicão Linda Ai, não falei o preço da outra, né? Ó, gente Eu não vou saber qual que é qual, tá? Mas é Aquela que eu mostrei antes E essa Uma foi R$64,99 E a outra R$59,99 Eu não sei qual que é qual Aí eu comprei essa outra aqui Que essa aqui eu não usei Ainda básica Ó, ela é no tom mais médio De lavagem E ela não tem nada Ela não tem rasgado E ela é cigarrete Bem fininha embaixo Eu gosto de calça agarrada Gente, não me vem com calça larga Que eu fico estressada Eu gosto dela agarrada Até lá no tornozelo Bem agarradinha Amo Então, ó Também Cintura super alta E o bolso Normal R$74,99 R$75,00 Aí eu comprei duas jaquetas Essa daqui eu ganhei de aniversário Da minha avó Na verdade, compramos lá na hora E minha mãe já me deu de aniversário De presente de aniversário Gente, é assim Quando você sai pra comprar Minha mãe fala Já escolha seu presente de aniversário Que foi Essa jaquetinha de veludo Não é veludo molhado, tá gente? É veludo Veludinha assim Meio amassado Parece que passou o ferro nele Ele ficou meio cagado Ela foi R$150 R$149,99 E essa vermelhinha Que eu usei em algum vídeo Aí pra trás Um dos últimos Que eu gravei Todo mundo perguntou Ficou apaixonada Eu comprei na Têxtil Abril, gente Que é essa vermelhinha aqui Ela é mais estruturadinha Sabe? Ela é uma mistura de couro fake Com tipo esse matelacê Tá vendo? Olha que gracinha Gente Ela fica tão linda No corpo A manga também tem o detalhe De couro Tudo couro fake Não precisa nem repetir Tem zíper Aí atrás ela tem o detalhe De couro no meio E essa daqui foi Se eu não me engano Foi R$99 Ou foi R$79 E eu joguei fora o papel Não lembro Essa daqui Que eu esqueci de pegar É tipo um sobretudo Não, sobretudo ele é mais comprido Ele é maior Esse é tipo um trend coat Acho que é assim que fala De moletom Mescla Claro, porque eu sou dessas Amo mescla Bem grosso Inclusive eu fui no teatro com ele No sábado Então, gente Eu lembrei Esse aqui Foi R$99 Tá? Então a vermelhinha Eu não sei quanto foi Eu acho que foi R$89 R$99 também Não lembro Não guardei a etiquetinha Mas olha que gracinha Gente Ele é super quentinho Super fofinho Uma delícia Uma delícia Até se eu abrir Eu ficar no Paris Aqui em São Paulo Na rua Silva Teles E eu acho que vale super a pena Gente Eu fiz uma comprona lá Tava precisando de roupa nova Casaco principalmente assim Jeans Coisa diferente Fiz uma bela de uma compra Valeu super a pena As toalhas Tudo, gente Vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado das novidades As mudanças que eu resolvi fazer E eu espero que vocês gostem Tá bom? Deixe um comentário aqui embaixo Me dizendo se você gostou Das novidades O que você achou das minhas comprinhas Pra gente poder ir conversando Tá? Não esquece de deixar o joinha Não esquece de se inscrever no canal Um beijo pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau